Dos 78 municípios capixabas, 76 estão classificados em risco baixo e apenas dois em risco moderado, Castelo e Alegre, no sul do estado. No mapa que entra em vigência nesta segunda-feira, também não há municípios classificados em risco alto ao extremo. Contudo, mesmo com esse cenário positivo, dados do Instituto Jones dos Santos Neves levantam um novo alerta. Para a taxa de transmissão do coronavírus, que está acima de 1 em 3 micro-regiões do Espírito Santo. Das 10 micro-regiões, a gente observa que 3 micro-regiões estão apresentando a taxa de transmissão acima de 1. Isso já aconteceu nas semanas passadas, são variações que ocorrem nos casos confirmados, e na semana seguinte a gente observa, tem de observar essas micro-regiões voltando para um patamar abaixo de 1. O ideal da taxa de transmissão é a gente permanecer pelo período mais prolongado possível com a taxa de transmissão abaixo de 1. De acordo com os dados atualizados do Instituto Jones dos Santos Neves, a taxa de transmissão está em 0,86 em todo o Espírito Santo e 0,79 na Grande Vitória. O que representa nesses cenários que a cada 10 pessoas com vírus da Covid-19 podem infectar outras 8 ou 7 pessoas respectivamente. O alerta está no interior do estado, que apresenta uma taxa de transmissão de 0,9. Esse dado do interior do estado, que chama a atenção, o ideal é que ele retorne, ele vem apresentando um aumento, se aproximando de 1. Tudo indica nas projeções e nos dados atualizados até então, é que na semana seguinte de agosto, do dia 13 de agosto, essa taxa de transmissão do interior do estado deve voltar para um patamar acima de 1. Segundo o diretor de integração do Instituto, Pablo Lira, a estabilidade de casos confirmados de pessoas com a Covid-19 no estado também preocupa, dando um sinal de atenção para as próximas semanas. Agora, no final do mês de julho e início do mês de agosto, a gente está observando agora uma estabilização nos casos confirmados. Então, isso chama a atenção, né? Tem três cenários possíveis para as próximas semanas aí. Essa estabilização continuar para as próximas semanas. O pior cenário que seria voltar, tem um aumento, né? Mas se isso ocorrer, provavelmente, por conta do efeito da vacinação, a gente não vai ter a mesma intensidade de casos confirmados das outras três fases de expansão. E o melhor cenário esperado é o quê? Que essa estabilização nas próximas semanas vai convergir para uma redução, voltar a reduzir, a exemplo do que aconteceu lá no mês de maio. Pablo destacou ainda as projeções da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo para os próximos meses e que a tendência é que possa existir um aumento no número de casos. Existe a possibilidade de acontecer uma quarta fase de expansão, a exemplo do que aconteceu no ano passado, né? Mas para o final do ano. Porém, se isso acontecer, a tendência aí de crescimento dos casos confirmados e de óbitos vai ser menos intensa do que as primeiras fases de expansão. Apesar dessas projeções, a vacinação no Espírito Santo demonstra a eficácia da vacina e dos mutirões realizados recentemente nos municípios capixabas. Exemplo disso, segundo Pablo, é que 40 cidades não registraram óbitos pela doença nos últimos 14 dias. A gente está com 40 municípios que estão há mais de 14 dias sem registrar óbitos aqui no estado. Destaque aí para o município no extremo norte do estado, que é Mucurici. Já há mais de 130 dias, né? Caminhando para 140 dias sem registrar óbitos por Covid. A tendência, né? Se nada, nenhum fator atípico acontecer, é a gente ver essa lista de municípios aumentando, né? E aí Obrigado.